Olá, queridos amigos, irmãos, que prazer estar aqui mais uma vez em um sábado, hoje 17 de agosto. Eu sou o pastor Hélio Carnaçale e com muita alegria estamos juntos para mais uma meditação diária. Neste sábado em especial, que eu desejo seja abençoado para todos, eu vou estar a convite da União Sul Brasileira em uma programação de liberdade religiosa na cidade de Curitiba. Meu abraço aqui a todos os irmãos e amigos desta querida cidade de Curitiba. Título para hoje, Verde Carícia. E o texto, em Gênesis 1, 11, encontramos o seguinte. Deus disse que a terra produz a relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas. Que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Desde o primeiro cenário do mundo, Deus se revela como um criador exuberante e surpreendente. Em vez de um campo de golfe ou de futebol, Ele cobre a terra com um manto vibrante de vegetação que assume inúmeras tonalidades de verde. E é através desse verde que a vida surge e se expande. Afinal, a essência do mundo não é um deserto, mas um jardim. E o projeto de Deus é que esta terra seja um lugar vivo e fértil, onde a vida desabroche em plenitude. As plantas não são apenas uma questão de estética ou de proteção, mas também de cura e alimento. Desde tempos imemoriais, as tradições populares têm confiado nas ervas para curar males do corpo e da alma. E o primeiro orto medicinal foi o próprio Jardim do Éden. Deus ama o verde, a vida que dá vida, e cuida dela com carinho. Jesus também nos ensina sobre o valor do verde em nossa vida. Quando alimentou a multidão, Ele convidou as pessoas a se assentarem sobre a relva verde, proporcionando-lhes um momento de descanso e tranquilidade. Pois Deus não apenas cria, mas também cuida de seus filhos e os acaricia, seja através do frescor das plantas, do murmúrio das folhas ou do toque suave das lâminas de grama. O verde é símbolo da vida e do amor de Deus por nós. E você? Já parou para admirar a beleza da natureza? Já sentiu o toque revitalizante de uma folha ou o refrigério de uma brisa no rosto? A criação de Deus é um presente para nós que podemos desfrutar em toda a sua exuberância e abundância. Cada planta, cada animal, cada elemento da natureza é um reflexo da bondade e do amor divinos. Portanto, olhe ao seu redor e contemple as maravilhosas obras do Senhor. Deixe-se envolver por sua arte magistral, sua glória entrelaçada em cada detalhe da pintura universal, seu amor a transbordar em cada recanto do cosmos. Ao sentir o doce cheiro das flores, o cálido abraço de uma tarde primaveril e a umidade rejuvenescedora de um dia chuvoso, louve a Deus, deixe-se ser acariciado pelo verde vivo e pulsante e sinta a presença do Eterno em sua vida. Afinal, a vida é um dom precioso do qual devemos cuidar com amor e gratidão. Gostei muito dessa carícia verde. Espero que você também. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe, Senhor, para que possamos desfrutar das bênçãos da natureza, belamente criada, ricamente apresentada para nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que possamos perceber Tua presença nas coisas criadas e que as pessoas que se conectam conosco aqui nos canais da CPB sejam abençoadas na sua caminhada e que os Seus pedidos sejam atendidos, Suas orações ouvidas e que a graça do céu se torne uma realidade na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto